Estou louco para as coisas e disse, não cara, peraí, aí voltei lá, eu ouvi o que, caralho, o que o Davi? O que o Davi com aquela cena, com aquela situação que eu estou aqui? Mas antes disso, eles vão ter outros momentos, aí eu queria usar uma arranjezinha, entendeu? Isso, isso, justamente, só para a história dele, aí no teatro a gente só tem uns lá, não sabe, só para dar um tempero, não, não é mais certo. Então, se tu fizesse o máximo de duas, que nem eu tenho um tomo enjoado, acho que tem que ser tudo muito rápido.